A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na noite dessa quinta-feira, 17 de dezembro, tomou posse à nova diretoria municipal do PSDB, em TAPES, depois de diversas discussões e a possibilidade de um racha no partido. A diretiva estadual decidiu por colocar uma nova diretoria no município e não haver a saída dos filiados. A ameaça de desfiliação foi eminente quando uma comitiva do partido foi ao diretório estadual reivindicar o que estava acontecendo no partido dentro da cidade. A nova diretoria do partido ficou a seguinte. Presidente, Edmar Moraes Santos, secretário, Seumar Chuamo, e tesoureiro, Márcio André Dávila Gonçalves.